E termina hoje o prazo de inscrição do SISU, o Sistema de Seleção Unificada. As inscrições devem ser feitas até às 11h59min de hoje, exclusivamente pela internet, no site sisu.mec.gov.br, sem qualquer cobrança de taxa. São mais de 206 mil vagas em 109 instituições públicas de ensino superior. O resultado está previsto para sair na sexta-feira, dia 16 de abril.